Música Boa noite, a Polícia Federal investiga derrame de notas falsas em Rio Branco. As cédulas de 50 e 100 reais são as mais apreendidas e por isso é importante estar atento a algumas dicas que podem livrar você desse golpe. 50 e 100 reais. Estas são as cédulas mais apreendidas no derrame de dinheiro falso que tem aumentado no Acre. Só este ano, comerciante Antônio Davi Machado, de 69 anos, mais conhecido como Catarino, foi lesado por três vezes. Ele e a mulher são permissionários deste quiosque localizado na Praça da Revolução há mais de cinco anos. Na última quarta-feira, seu Antônio foi vítima novamente. A última vez foi quarta-feira? Foi. O senhor pegou a nota de 100 reais e levou para a Federal? Aí eu fui, levei para a casa, viu que era falsa. Aí no outro dia seguinte, na quinta-feira, eu fui para a Polícia Federal. Aí cheguei lá e registrar, até o boletim está aí comigo. Está por isso que eu entreguei o dinheiro. A terceira vez que o senhor recebe? É a terceira vez. É um prejuízo. É um prejuízo, né? Isso aí, vamos ver o que vai acontecer, né? O que você espera? Só Deus é quem sabe, só Ele. Esperar que a polícia também possa... Ele que resolva, né? Porque não... E acabe com isso. A imprensa é isso, né? É um senhor de idade, com 69 anos, trabalhando para o seu sustento, sustento dos seus compromissos, né? Manter os seus compromissos, ver um cara que não faz nada para ninguém. E eu estou doente aqui, ó. Olha aqui a cirurgia que eu fiz, ó. Três pontos de saco e nenhuma válvula. Mas estou trabalhando. Aqui na superintendência da Polícia Federal, fomos informados que casos como o do senhor Catarino já estão sendo investigados. E a polícia espera tão logo, inclusive, identificar os responsáveis pelo tipo de crime. O derrame de notas falsas no Estado. A polícia faz um alerta e até instrui a população como se livrar do tipo de golpe. Um perito criminal federal nos ensina de forma mais prática como identificar uma nota falsa. Se ela suspeita que a nota seja falsa, ela deve procurar verificar a textura da nota. Toda essa linha atual de notas, ela tem umas partes dela impressas em calcografia, que ela tem uma textura mais áspera. Ou nas bordas, ou em cima de alguns detalhes dos números. Ela pode prestar atenção nisso. Se ela tiver algum recurso, como uma lâmpada ultravioleta, como essa, uma lâmpada ultravioleta comum, ela pode utilizar essa luz ultravioleta, passar sobre as notas e verificar se a nota reflete ou não. Geralmente, as notas verdadeiras não refletem a luz. E as notas falsas apresentam uma reflectância. Você pode mostrar isso. Você pode demonstrar isso. Eu vou ligar essa luz ultravioleta comum. Você vai perceber que a nota falsa está refletindo bastante, toda ela, em toda a sua extensão. Agora, a nota, essa aqui que é verdadeira, por exemplo, ela não apresenta uma reflexão, uma reflectância. Essa outra falsa já, né? Todas estão refletindo, em toda a sua extensão. Reflete bastante. Então, se a pessoa está em um ambiente à noite, ou mesmo durante o dia, como estamos aqui, ela pode perceber a diferença entre uma verdadeira e uma falsa. Mesmo diante dos prejuízos da falsificação, o casal de comerciantes não perde a dignidade. Ontem à noite, a dona Maria Auxiliadora encontrou esta carteira contendo 500 reais em dinheiro. Num ato de muita honestidade, a mulher pretende devolver ao dono do jeito que a encontrou. Eu estava lavando aqui as vasilhas, quando tinha outro freguês aqui, tomando, tacacá, e disse assim, olha, o rapaz deixou a carteira aqui. A carteira estava aberta, estava aberta, nessa posição assim. Vim aqui nesse cantinho aqui, ó. Vim aqui. Aí eu falei, me dê pra cá, que o dono vai vir buscar. Não adianta ninguém vir chegar nessa carteira minha, esse dinheiro é meu, porque eu só vou entregar com a carteira, pro dono. O dono dela, com a identidade, pra me verificar se ele é o dono mesmo. Tá aqui. A carteira com 500 reais. Eu não quero pra mim, porque eu sou de Deus, eu. Eu sou de Deus, 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 eu